Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Que isso, ô velho, quem tá faltando subir no teu palco aí para você cantar Ou você subir no palco de alguém que você precisa fazer isso na sua vida Uma missão, um cara que você fala, preciso cantar com esse cara Guns N' Roses, vou cantar com ele, se Deus quiser Atenção, Axel Gordo Eu sou muito fã do Slash também, acho que sou mais fã do Slash do que do Axel Mas o Slash vai estar junto com ele ou não? Vai, agora é a formação original do Guns Ah, vai ser? Nem tava sabendo Tem seis anos já que eles voltaram Nem tô sabendo, velho Tá informado A última vez que eu vi Guns N' Roses Não sei se nesses seis anos, porque eles voltaram, né? Em 2016 Eu não sou, eu não consumo, Guns Eu gosto, mas... Eles voltaram em 2016, não sei se vocês brigaram de novo Porque eles vinham brigando É, mas... A primeira vez que eles vieram para o Brasil, a gente fez Eu tava na Rádio Cidade Mas assim, eu... Bicho, assim, eu... Eu tenho muita vontade, já até conversei com o pessoal da minha gravadora Que é da mesma gravadora Para ver se rolava ali um, sei lá, um... Algum documentário, alguma coisa Para que eu pudesse, pelo menos, ver o Slash, sabe? Conhecer o Slash Chegar perto dele Eu tenho a paleta do Guns N' Roses, olha Sério? Tenho Não era o Slash, quando era o outro guitarrista? Sim Aí a gente foi fazer, inclusive, uma matéria marcante do punk Qual que foi? A pancadaria! Puta porradaria! Lembra a porradaria? Lembro, lembro, lembro Que ia ter um negócio do Guns N' Roses na balada do Mion Ah, porra Que o Guns N' Roses ia para a balada Lembra do Mion? Na disco, lembra disso? Aí os caras não apareceram, quebraram a porra da balada inteira Puta pancadaria, mano A gente não sabia o que tava acontecendo Tamo lá fora, a porradaria veio da lá de fora e veio pra gente também Mas antes o cara do Guns N' Roses Um cara, esse guitarrista foi lá e me deu a paleta Eu tenho umas paletas legais Tem coleção de paleta? Eu tenho Ah, mas vocês já foram demais em várias paradas Eu fico imaginando o... Como é que é o nome? Você tem paleta? O que era o impostor? Como é que é o nome do... Como é que é o nome do... O Daniel Zucker O Daniel, aquele lá Esse é gênio Mano, aquele lá Esse é gênio Ele tem a cueca do... O velório do Michael Jackson O velório da Amy O cara é acima da média É, é É Highlander Imagina o que ele deve ter de acervo, assim De presente Coisinha assim que ele ganhou nessa... Ganhou não, que ele furtou Roubou, né Roubou, né Mas então Guns N' Roses é teu objetivo ainda Ah, assim É um sonho, né Não é nem objetivo, assim Eu não... Aqui no Brasil Todo mundo você já realizou Cara, eu já realizei meus principais ídolos Zezé de Carmarco e Luciano Leonardo Jorge Matheus Assim, eu tenho Tem muita gente que eu admiro Demais Igual Lulo Santos O Djavan É verdade O Djavan é foda, né O Djavan é foda Que cara enjoado Tem muita gente que eu admiro O Djavan é absurdo Ele é brabíssimo E aí, assim Mas eu acho que é algo bem distante Porque Acho que eles nem participam mais com ninguém, assim É, a idade também, né É Mas Mas são caras que eu admiro também Que se acontecesse Eu ficaria Estranhamente feliz Tchau 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 Tchau